Amigo, para dar a volta por cima, quando é chuta na sola, com a garganta se afina, não é preciso disputa, humildade com essa luta, procede ao autoestima, procuro buscar na fonte, as palavras cristalinas, do fundamento correto, do jeito que a bíblia ensina. Para quem exerce essa função, tem que manter disciplina, para ser poeta é preciso, respeitar sempre a doutrina, estão fazendo assassina, dentro dessa tradição, misturando o nosso rei com as coisas do mundão, é droga, bebida e vela, buscando a imagem do cão. O caso dessa atitude, tá caindo a produção, acho que tô confundindo, furia com o contadão, te respeitando a cultura, apagando a devoção, daqueles que não recebem, dia e noite promoção. Eu criei esse poema, bate em cima de lição, pra poeta bagunceiro, bate pere com o carão, e me ajude com o arudo, porto do jeito lambão. Por isso eu peço atenção, dos ouvintes, meus colegas, para quem não me roubar mal, que eu usar minha faca cega, eu sei que não é um momento, meu poder não me esfrega. Mas tem poeta causando, de respeito ao ser humano, com suas palavras brega, poeta mentindo a besta, nunca fui ganhar meu mega. Quando o tom é dado por Deus, não tem ninguém que tremenda, pode até me copiar, mas se tentar me enfrentar, eu mostro com o pau da zeta. É difícil ver minha queda, porque Deus me sustenta. Ainda não encontrei, contador que não aguenta, sem ofender meus amigos, que na rima representa. Mas poeta convencido, guarda bem esse aviso, e a pancada é viva lenta, o peso do meu chicote, causa ferido na venta. Se for bravo, fica manso, na hora que a chapa esqueta, pra poder me enfrentar, pode vir mais de cinquenta, que eu tô cansando de ver. Poeta me aborrecer, com suas palavras xixaneta, há de mais do que pueta, a cúmula é que eu tô, mas hoje que eu não vim aqui, paguei seu encantador. A minha praia não é essa, nem vou perder meu valor. Às vezes esqueço do freio, uma notícia que eu avisei, o meu machado é cortador. Não precisa apavorar, a calma quem sabe que estou, manchinha de Miracema, não vim pra botar terror. A minha praia não é essa, nem vou perder meu valor. Seu foneira já está aí, escuta aí o gravador, e faça o meu machado mais lento com a manchinha que chegou. Pelo todo instrumento, eu já me sinto envolvido. No cubo deu uma pancada, na caixa deu um zumito. Eu vi porque eu fui chamado, eu não vim de enxerido. Para quem não me conhece, vou dizer com o abdito. Eu me chamo manchinha, sou novo mais forçadito. E quem aprecia as tropas, tira a cena do abdito. Como o mui e camarão, vou ter a luta prendido. Não ofendi ninguém, para não ser ofendido. Mas fora trofe da âmbito, já tô bem amartecido. E mais não por causa disso, vou ficar inconvencido. Mas uma coisa eu garanto, na verdade até duvido. Parece que virou a cena, vai ter a de um coelho, vai ter a de nós? Não vai ter a de nós, não vai ter a de nós. E aí Eu peguei um poeta que já foi a pareção, pedi a Loura Benito e a Rôa Belobreção, ela chorava em via, cobraram quem devia e acharam que não perdeu. E esse dinheiro aí você pode me dar que eu não sou o poder? E esse dinheiro aí você pode me dar que eu não sou o poder? E esse dinheiro aí você pode me dar que eu não sou o poder? E essa voz que eu moro, vou dizer meu interesse, vamos lá em Lira Serra, tá em casa, eu desço, todo dia eu desço surto, todo dia eu subi desço, brincadeira de maraço, é quase que o mais conheço, gente, me dá esse dom, que achou que eu interesse, dinheiro na sua lenda, no fundo do coração, eu quero te agradeço, vem cá, rapaziada. E aí 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 Obrigado. 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 Macaco bate em rebate, por cima do putilhão, eu também bato em rebate, mas eu não sou um macaco não, eu só vou deixar uma dica de ler muito bem, vem aqui rapaziada. Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 aposta suprema, eu não me importo com a fama, a maldade é meu lema, o sucesso é passageiro, dinheiro demais é problema, prefiro a simplicidade que amecendo no meu esquema, não discuto na folia, sorincal clara na gema, e quando olha a sanfona, o corpo fica no esquema, a sola do pé esquenta, a ponta do dedo queima, e o povo chega para dentro, para assistir meus poemas, por isso que eu tiro onda, a cheirada redonda do grupo de migração alemã. Meia noite no inferno, o vento entrou pela mesa, deu uma volta lá por dentro, matou 80 da cajeta, eu jogo jogo de buzo, jogo jogo da roleta, e no jogo da demanda, eu jogo na banda preta, se for me jogar no bicho, eu jogo na borboleta, no macaco eu jogo pedra, não eu Liverpool a humanidade, e no 경찰 dos Mund's mostraram sobre o manage por Перkova, me esclam meu presente, não me olheu com ponto, tanto, tanto, quanto, tanto, 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 tanto oito, tanto, 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 Música 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 Deus me deu uma mente rica Uma força imaginária Coisa que ninguém explica Só quem ganha esse presente Sabe o que significa Ora a Deus Me agradeço Meus poemas multiplicam Oro pra quem me elogia Rezo pra quem me critica Se eu não me achar todo dia Aí as coisas complica Porque tem gente que gosta Pra ver se o concurso fica Minha caneta fabrica É da cabeça que eu tiro A inspiração me traz O gesto que eu admiro Confesso de coração Para vocês que eu me espiro E quando recebo a salva Meu peito Falta o suspiro Me joga nos braços do povo Nesse momento Nesse momento ali Nossa cultura se expande Fico feliz de mim Nada que eu falo eu retiro Livre-se da verdade Do princípio Até o fim Sem deixar pela metade Porque dentro dessa arte Tem o credibilidade Tem que dar o vapor Que ele me envia Pra mim é que a paz Se é pra chegar O guerreiro, filho Chego com tranquilidade Nada vai tirar meu filho Se eu ganhei da divindade Vou lutar pela cultura Vou buscar felicidade Não me curvo do garçal Nem vejo dificuldade Quando eu estou na folia Eu me divido A vontade Pra quem luta nunca é tarde Eu não soube desistir Pra chegar onde eu cheguei Só Deus sabe o que eu sofri Tentaram me derrubar Torceram pra me cair Mas dei a volta por cima Por isso que eu estou aqui Já perdi até a conta Dos ossos que eu vi Dos caminhos recorridos Da batalha que eu venci Dos espinhos que eu pisei Da carepa que eu cumpri Das folia que eu brinquei Dos versos que eu escrevi Minha vida é persistir Lutar pra ganhar o pão Já tá bem meu semelhante Pra viver em comunhão Todos os dias eu peço Os dois joelhos no chão Parizadas na armadilha Desse mundo de ilusão Que tá cheia da ria Me encobre no seu carão Vou decadar esses galhos Que tá aqui na sua vida E vou chegar no início Que esse aqui é meu irmão Chega pra cá meu parceiro Preste uma tanta atenção Dinheiro não vale nada O que vale é o coração Vou chegar na sua mãe Tente dar decepção Essa aqui é gente filha Eu falo pra firmação Já tô bem na sua casa Não esqueça disso não Você passa pra cá esses dois E me dá um abração Eu falo pra quem não deve Eu falo pra quem não Não vai nem fazer Eu falo pra quem não Oi Oh meu Deus Vem cá na terra Porque as coisas aqui estão felhas Mas que venha prevenindo Traga chicote e correia Tem até a mulher pelada No lugar da santa ceia As igrejas estão puras Antigamente era cheia Cobre, montanha, vitória Rico não vai na cadeia Olha, barrigo, jabão Deixa eu puxar na goleia Eu falo, eu desço arrumado Vocês podem prestar atenção Eu desci na goleia da chuva Com 10 sorrisos na rua Oh menina bonitinha Me passa aqui esse custão 5 pontos já adianta Pra me tomar um batom Vou embora, rapaziada Deixa Vem cá na goleia da chuva Rota Em borao Música 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 Oi coração, a lua nova, bonita, não precisa de pintura, também o braço do mar, nunca sofreu com a rapadura, navio também tem caixa, mas nunca usou com a rapadura, o engenho vai à cama, mas não foi com a rapadura, eu vou completar aqui com o início, eu estou com essa rapadura, não vou rapadura. Música 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 Eu me chamo por lá do vento, mas não sou peixe salgado O cara vai tentar me morir, ele vai ficar engasgado Já falei do que eu entendo na cultura, que é meu amigo Bernardo Só que o povo do lado está gostando, está deixando o marmizado Esse ano o festival sempre vai ficar engasgado Para não ficar rindo, eu não vou me trocar O meu primeiro ano Cheguei noite de gala Usando o térmico da rata Uma rima cristalina da rata Feito a água das cascadas Isso vem o ano inteiro Já esperando essa rata 100% preparado Postura de magnata Hoje o céu está estrelado A lua está coletada Neste clima acumulado Caz a sua serenata 70 anos me rolar Botou os 12 galatas Botou os 12 galatas O cheiro dos 12 Agora firmeu Dabe-me muito obrigado Porque você me pagou Eu pedi ao santo do céu Para a mulher de salva a Deus Para que eu seja um cara bem gentil Esse ano em todo lado Você me ganhou até uma mulher irmão Ela dá uma olhinha pesada Mas o dia que eu puder Vou vir aqui brincar no marido Você e você é mulher de Deus A mulher que é pesada Então os meus irmãos Mandando as nossas verdades Eu gostei da família Fica de uma taça aqui Dabe-me muito obrigado Eu estava no alto da nuvem No estouro do trovão Desci na gola da chuva Com 10 furisco na rua Achei bom gostei de ver Gostei de ver achei bom No dia que eu estou ganado Aí que eu não fico bom Que eu pego minha espinada É um lote de munição Boto palva, puxa, prego Chuva e chove não na dor Eu vou pegar o dinheiro Se depois eu vou pegar o cartão E arrumo o telefone Para botar no seu orelhão Vai embora para você Ok? Obrigado O nome do Eduardo Novos Novos Da E00 Quando o dia bate bem Na nossa televisão Ela postou a nada Mas não postou a nada Graças a Deus Acabou Agora eu estou terminando Os homens batem na rua Dizendo que quem desce Se uniram no protesto Mostrou sua resistência Contou medo das passagens Corrupção Isso faz a diferença De cartazes Defendendo Dinheiro com a educação Eu vi uma senhora pedindo Outro rumo Com a nação Viu o povo no sufoco Gritando de ficar rouco Querendo confiança Moradia é direito Premendo e fundamental Na cidade O conflito É coisa fenomenal Quem tem muito se esvora Quem não tem só se esvora Numa luta desigual O povo Hoje protesta Com tanta corrupção Lá no campo Na cidade Saúde e saúde Educação Obra super paturada Estradas Enduracadas Essa é a turma de nação Só a questão Muda o jogo Faz pra mim Traz mudança O povo E tão consciente Fortalece a esperança Unido Sobre a ladeira Erguendo firme a madeira Salve o adulto E as crianças Os partidos brasileiros São ficaram parecidos Com os carros No ministério Andam meio esquecendo O discurso da eleição Ficaram na contramão Completamente perdidos Não falam do latifúndio Nem da elite financeira Reforma Nada se quer Carregam nossa bandeira Deixando a educação Em conflito E decepção Gente falsa e merecida Acorda, povo Acorda O país é bem maior Não bastam as eleições Que o país fica melhor Que o pequeno capital Rouba a roupa no vagão Deixa o povo na pior Por isso vamos para a rua Contrapera a nossa pressão Mostrar para aqueles iguais Que não somos besta não Queremos democracia Para acabar com essa medida Que massacre, meu povo Queremos um país Caminhando com monstras Queremos democracia De direito E de fato Cidade desistruída Terra bem dividida Com a festa modernizada Com emprego de qualidade Trabalho valorizado Chega de morte Abenzida Com juro amaldiçoado Silêncio, aporte Com apoio Separa o trigo do joio E venha com o nosso lado Esse é o manifesto Escrevi nas horas vagas O greveiro só promete Fica no pobre Faz churrasco de filhão E a gente tomar o vento Comendo o fosqueiro a água Aqui, na vida do operário É mais ou menos assim Ele pula a cena na cama E foi o fosqueiro a água Quem vive só no salário Se mata E tem um pouquinho E todo dia Todo dia tem governo Há de luz no coletivo Os políticos Ameu voto Para entrar perto de mim E na hora da eleição Minha praça faz carinho Querem comprar cerveja Nos caras de churrasco Dizem que vai ficar tijolos Pra aumentar o meu barco Tô pensando com a sua besta De cair no seu partido Por isso que no Brasil O clima ficou ruim Tá arrancando o Bolsonaro Precisava ser assim Quando a fila não cresça Pra costeir o meu Norte Com veste a inflação recula Não joga uma turma na lua Se não quer dar lá pra mim Não quer jogar pra mim Faz essa turma Mas hoje tá desse jeito rapaz As mulheres só querem mandar Já entra na vida da gente Já querendo dominar Querendo tirar pro gênero Nem falta desse jeito Pra caber eu vou largar Eu não posso nem estar no sofá A mulher logo me grita Se estamos de morar Não quer arrumar pra mim É uma luta pra dar lá Só comida reclamada Nem morrer na vida Parei de tomar milita Por causa de falação E senti cheiro de pica Da mulher da contração Parecendo uma louca Fechando a minha boca Quando eu entro no portão No começo é tudo igual Mas depois não tinha ajuda A mulher fica enjoada Toda inchada e barriguda Aí atrás do perdido Fecho o homem destruído Que nem o urifone a boca Com a mulher barriguda O homem fica incapaz Ele venceram no frio O cara a mãe que ele faz Eu faço o maior áudio Eu já ensino que ele não É enjoado demais Tem cada sorte demais machuco Eu tiro isso por mim Eu não teria casado Se eu soubesse que era assim Para arder até a farra Se eu não vou entrar Por que que eu não acho que eu Eu vou chegar mais pra cá Dá licença meu irmão Eu falo meu coração Agora o pastor Eu vou chegar mais pra mim Agora eu faço pra mim Eu falo meu coração Para poder afirmar A sua filha ali a mim Eu me vou deixar Que eu acolhava Todo lado a sua filha Minha casa Não é da fonte Você vai aqui em mim E eu não vou acolhoso O que é? É o que é? o saci bateu o banheiro do ovo do sapecado banheiro lá qualifica o coro norte cai pra ter aquele dinheiro que pra ter aquele trocado você falou que ia me dar pra me mandar um pesado meu nome é José Augusto do cupulado pra lábio conheço meu jeito que é tira e meus versos engraçados conquistando e mais de fã por isso sou invejado mas minha cama já fiz me tendo despreocupado fala de mim, caro amigo é sinal que eu sou lembrado quando eu chego no terreiro poeta fica espantado quando eu vejo o comunão eu entrego e eu saio cagado logo na minha chegada vai ficar todo gerrado também é uma tremedeira ele fica todo suado aperto 5 por 2 eu vou plantar um pesado aqui pra cantador acusado mandei fazer passada eu aperto a barrigueira eu arrocho na frigueira ele brincha quando eu corto que história da costela tambaleão de parede vou te meter o chinelo não adianta correr eu te pego eu te escardelo você é fraco de lente desistando a minha frente você vai ficar barbando desista desse lugar tá o tempo de parar você não vai ter sufrido porque eu vou de dentro eu sou o bubom do lado a queda no seu sapato se vai te incomodar vou ver se você vai aguentar a pancada violenta chama a sua patotinha que sozinho você não aguenta mas se passa a cara só vem de um pimentão de horta mais velhão que pimenta cantador que me enfrenta fica todo desmulavado prenda vergonha na cara desista do investidado apanha perda moral a rudinha leva a pau pode achar em ser chavado seu moleque malcriado você não me intimida onde te abrir a porta pra falar da minha vida cuida da sua primeira seu braço de macronheiros faz recado a minha vida você está sem saída pode se ajudar na esquina doente mental trahado que não pode ver meninos você faltou com o presidente caiu o nosso bom ser fugiu da nossa portinha a sua moral termina a partir desse momento quando tu for pra cadeia vou bancar seu casamento tu vai dormir de conchinha o negão é sua espinha meu amigo eu falo a minha vida mas se existe o seu tormento não adianta pirraça eu já estou no seu faro igual cachorro de caça na hora eu vou te pegar eu vou te estraçadar pra você parar de graça desce fuma na fumaça se não você cabia só nós não temos fumaça tudo igual chiquinho e feijão me esperta e dá uma legada me esperta no cumulado se não quiser ir à porta eu vou desatar seu amor um dia desse calcão eu estou a pegar no campo é a hora que você quiser você é café do que ele é todo mundo está dizendo que eu pariaste o pano da lei você é que eu acolhido aonde você não devia você é dona furada de uma fona, uma fria tocou no queijo de aval quando eu resolvo puxar não fala que é covardia na arte da cantoria quando a dona do aval foi descendente de crente somos o lado da cidade muda tanto da mulher só passar a minha radeira vagabundo da lavanda você vai perder a falta só de ver a minha presença vai entrar nessa rutinha tem que ensinar e seguir incenso as filhas são as moras você só pisou na bola assinou-se uma sentença você só marca a presença mas segue você a fraca vou partir você em trinta que foi nos lindos da seus cap caiu na minha na culpa vira a bola de sinuca vai para o fundo do moleque na hora que eu ataca foi igual uma serpente só que você que é pra mim o veneno que me ausente eu aceito esse confronto mas vamos marcar o encontro só para ver quem está na frente você é um periquente que perdeu na noção quem falou que você é Deus só fugia pra doidão você nunca foi malhar só te pego a te regar você pra mim é muito amor prepara seu coração a chapa vai sentar chama a sua patroa pra poder te ajudar você é peixe de tudo te como que faz tudo hoje eu vou te martirar eu não vou te perdoar você passou no limite amarro na sua pinta quer escrito o dinamite quero ver a explosão vou comer seu coração hoje eu estou com uma patina você é um estrangeiro com o limite mas vamos tirar a pena vai ser o grande maçã voar balaça o sistema isso passou a perder e pra nunca vai mexer eu não vou de mirar você não vai embora vem não vou de mirar isolar suja quente fez uma raça no Tucson o que eu nem quiser na Fran na Super Beira de São José Eu quero pegar o seu poder, no monelo com o meu, eu não posso jogar mais, eu te complico a missão, a do rio que tu é na praia, vou brincar no meu irmão, a hora que quiser brincar, pode guardar comigo, para a igrejação, eu tenho o nome da terceira marido, você quer me trocar, nunca recorrer de mim, eu falo de alguém, essa animada, eu tenho o poder de marcar, e além da do que tudo, eu vou ter que despeitar, não tem dinheiro aí, vamos falar o dia certo, vou aqui na mão do Robert, não do Jardim da Perú, esse aqui é o melhor, parece na casa não, para não ser de assalto, mas tem muito de assalto, E a chave não tem acesso, pra não ser de faceira para outro, eu sou de macia, eu sou de rica, vou pagar esse dinheiro aí, então morre na gym, vamos morrer na padeira, que tá bom? São façadinhos Botei na minha porta um escocho caprichoso, um farofo e um frango delicioso. Mas com uma bandeira de roca, com charuto eu fiz fumaça, a figa mandei o peito, para demonstrar minha raça, o raço da flora fora, eu mastiguei no cachalho. Fletiço, mãe da fletiço, é claro que ninguém encontra, na marquinha eu sou perfeito, muito guerreiro na obra, se quer demandar comigo, tem-se a mão de sombra. A vela foi um presente de Deus do meu sorriso, em nome do Pai Augusto, eu digo muito obrigado, eu gosto de gelar preto, de palarocos, fome, 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 fome. Opa! 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 o o o o o o o o A mulher pique esquisito, só canta fora de hora. Cobra reia não tem dente, dá o bode vai embora. Eu termino essa mulher perigona que chega fora de hora, mas agora não vai fazer. Abaixo de dois é um. Abaixo de dois é um. Será que eu sou vocês? Vou pedir noção para o meu filho. Não criou o céu e a terra. Separou a terra de luz. Para salvar a humanidade. Para o nosso é o filho Jesus. E por nós foi torturado. Depois pegado na cruz. Os ensinadores de Cristo. Aqui na terra deixou. Para amar um aos outros. Assim como ele amou. Não está despedido. Como o Messias pegou. O que se vê hoje em dia. O raro que ele é visual. Assalto, crime, seté. Parque do Morro Cristal. Parque do Morro Cristal. Para controlar esse mal, suplicamos a Deus Pai, nome sem perspectiva, tem um mundo conturbado, procurando marçaíza, sempre acha um culpado, Pai, amigo, professor, para ele estar sempre errado, na cultura da guerra, causando medo de erros, sensação de insegurança, Esquece, pede o furor, não se diz mais obrigado, não se esqueça ou por favor, 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 não百inho, É a mesma infinidade, do mundo globalizado, da filha do assassinato, presenciado na escola, até a cidade também, no mundo rico da roda, a casa que é papelada, mas parece um magalhão, não seja estrago da vida, o magalhão que do poder, valorize seus irmãos, se troche o que é presidente, que está vivo e admirado, e vale apenas o que. Sinta agora a diferença, quando não muda a paz, quando Deus está presente, e assim tudo que a gente faz, prazer e felicitar, nossa cultura nos traz, a paz é o bem de Deus, riqueza maior no ar, que estão juntos com a mochila, e por ela tem que lutar, quem tem paz também tem Deus, quem tem Deus vai se prosperar, Quando eu peço os carregos, está na hora de encerrar, Música. alei, é o pecado. Música. Música. Parabéns de Jardim! Mudadão desfiladora! Você quer de poesia? Fala aqui nesse momento! Eu peço com alegria! Parando o presente! Jesus, José e Maria! Na cidade de Nazaré! Existiu um carpinteiro! Que se trabalha José! Muito anexo e verdadeiro! Esposo de Maria! E pai do santo Jorge! O rei santo naquele tempo! Pai do receitinhamento! Pai do peito da ordem! 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 Todos tinham que cumprir! Aquele regulamento! São José se detinou! Assim uniu a Lucía! Assim de se alistar! Viajar um certo dia! Cumpriram a Cumprir! Com a Cidade de Nazaré! Cumpriram a Cidade de Nazaré! Cumpriram a Cidade de Nazaré! Com Jesus e com Maria Procuramos a revolta Achou uma moradia O dono da estremania É uma estremania O dono da estremania Como verdadeira amiga Que se torna São José Aí tem espada de círculos Que correm no céu e de riqueza Que não agelar perigo Que estamos abanalados Aquele círculo do Deus Maria se torna O dono da estremania Com quem ele viajamos eu Vendo o soco do Criador Que é uma luz ao filho do Sul O José da Câmara ficou bastante me achado Foi logo o preço de história Se todos eles cuidados Deixou o respeitativo E desci o improvisado Mas antes disso o processo Muitos fracitos imigentes Que anunciaram a vida Que Jesus ouviu vocês O sinal é a esquerda E não no oriente Então todos os afiantes Que nasceriam o sinal O mais cedo do ano Do tepulso imacinal Que no que tinha nascido Jesus Pai sem fechado De novo sem relato Saiu do oriente Para a cruz de Belém Já acompanhou o sinal Vamos para adorar Ao nosso amigo O rei herói ciente Que nasceria um menino Só que o rei de Israel Logo que fez essa partida Mandando matar todos O teto do marco lido O rei tirano maligno Chão de perigência Mandou matar criança Até nois anos de graça A maior das injustiças Que houve nessa cidade Nossa senhora chorava São José ficou aflito A noite José sonhou Que o homem tinha dito Que era o seu filho e volte Direto para o Egito São José São José na mesma hora Chegou uma jumentinha Juntou Jesus e Maria A forma que lhe convica E seguiu com a jornada Diante da mãe da minha Quando o dia conheceu Com bem dificuldades Mas estavam bem distantes Ali na casa Maria sempre versando Fazer em felicidade E nessa viagem contrária Muitas coisas perigosas Passaram em nosso deserto Em bolina montanhosa Ambos sentindo cansados Em noite tempestuosa E no deserto chamado A travessia do ciro O salto de heróis Cada calma de assassinos Moçou uma emboscada Para matar o menino Maria pode desmaia A tanto dos inimigos Pelo seu filho e vocês Sujeitos àquele castigo Mas o anjo veio do céu Defenderam do perigo Defenderam do perigo Defenderam do perigo Foi o anjo cabrião Com sua costante espada Deixando chama de fogo De uma boa tarde De uma boa tarde de a casa Que não tiver honra Deixou a sua barra Quando já se viram livres Daquele grupo Naquele grupo A castigo Que não se viram de hoje Nós convidimos A direita O perigo O perigo O perigo O perigo Que não se viram Nessa hora de zamor Uma parte de antiga O perigo O perigo Que não se viram E a pobre Da Maria Estava perdendo As costas Ganhando O olhar de filha Para não O olhar Seu filho Em tudo Que a nossa engolhada E a pobre De a juventil A filha Nas estradas Da maçanta Da grande chuva Inundava Na corte Da juventil São José E a puxando E no lugar Deixou Que subiu No fôlego Com a grande Com o grupo De bandido Com a carne Da poxando Então Disseram que a ele Peraí Velho Cujão Nós nos adiçaremos Vamos a uma missão Por favor Deixem Vá Venha de nós Por paixão Minha mulher Passa mal Quando a vida Da criança Vamos Três pessoas A casa Vamos Porta Essa cobrança De mulher De mulher Velho Menino Ninguém Não toma Vigão Nisso Diva Do bom Arrão Que era O chefe Dos homens Disseram Meu velhinho Pode ir Me desculpando Embora Estante Positivo Não impôs A força E disse Minha senhora Me deixa Algar Seu filhinho Eu quero lhe dar um beijo Como é tão bonitinho Marina disse De prata Mas deixa Em paz Meu filho Nem para Em mata Diva 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 Respondeu Só quero Pegar seu filhinho E beijar No rosto Seu Por que Por nós E no No mundo E na Nação Diva Seu filhinho Jesus E aqui Conte Diz E se Dando Para José Diz Meu velhinho Vocês Estão Juntando Aquele Que Filhinho A chuta Está muito forte A ilha Vai aumentar Vocês Com essa Criança Não Poderão Viajar Os Demos Do meu Castelo Para Vocês Pelos Nada Diz Que Diz Não Cheio De Contentamento Da Que É Margem Que É Seu luxo O Aposento No Grande Vossa Afecão Do Seu Ofereço Assim se viu com Jesus, com Jesus e com Maria, para o cartel divino, naquela noite tão fria, e lá dormiu à vontade, em cama quente e macia, como foi no outro dia, e ele se decidiu, que era o rei de seus filhos, se guardaram e se vestiram, se despediram de Dilma, de nova vida matizou, e se não é de nova presente, chegou Jesus e levou, Jesus soviu para ele, encerrou o Senhor, e só do rei de Dilma, e assim se viu com a viagem, como hoje tinha aqui, que foi de nova viagem, que acabaram com o Egito, como estava no Egito, e hoje apareceu, e dizem o rei, volta com os filhos céus, para a terra de ver, que o que era lá de morrer, aquele rei sanguinário, ou toda a grande chacina, também fezou sobre ele, as providências de Dilma, de novo foram convocados, e esse corte irrefeita, vou pedir adeus e esperto, e assim de verdadeira, eu quero chamar meu resto, para trazer minha bandeira, e assim de verdadeira, eu quero chamar meu resto, 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 O que é que eu sou? do céu, e a virgem verdadeira, nossa senhora paizinha, minha santa padroeira, e agora meu joelho, de frente a minha bandeira, para arrepender os pecados, vou encerrar minha carreira, obrigado meus irmãos, pela jornada cumprida, desejo muitos punhões, muitos anos de vida, e que todos sigam guardados, o mando da parecida, eu vou tirar minha máscara, me represento saudável, em seguida eu tiro a farga, para me deixar encerrado, e vou pedir o meu neto, para me dar um abraço apiatado, e aí 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 Vamos lá. Vamos lá.